Devolva-me Os dias felizes que tive na vida E contigo perdi Devolva-me A grande esperança Supremo a aliança que eu possuí Devolva-me O tempo exigido Contigo perdido Que em vão eu vivi Devolva-me Os doces beijinhos E outros carinhos Que te ofereci Devolveste cartinhas E os meus bilhetes Que afinal te enviei com prazer Porém o que mais me interessa Isto jamais poderás devolver Afei 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 Devolva-me o tempo exigido Contigo perdido que em vão eu vivi Devolva-me os doces beijinhos E outros carinhos que te ofereci Devolveste cartinhas, bilhetes Que afinal te enviei com prazer Porém o que mais me interessa Isto jamais poderás devolver Devolva-me